Chama o Miguel, tudo ok com o Miguel aí? É, o Miguel tá chegando ao vivo porque ele vai falar dos crimes contra a vida na região. No Vale do Rio Doce, uma briga terminou em morte, isso foi na cidade de Cuparac. A vítima é um homem de 33 anos que foi morto a facadas depois de uma discussão. É, quem vai contar esse caso pra gente é o Miguel Brás. E Miguel, saiu uns dias de folga, eu voltei, a violência continua, né Miguel? Boa tarde pra você, amigo. É verdade, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Em Cuparac, a vítima é Glaucimar Alves Sobrinho, de 33 anos. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que a vítima teria oferecido um alimento para a filha da namorada do suspeito e o homem não teria gostado. Com isso, os dois começaram uma discussão. Ainda consta no boletim de ocorrência que durante o desentendimento, durante a discussão, o suspeito teria levado uma garrafada na cabeça. Momentos depois, ele foi até o trailer, onde ele trabalhava, e voltou armado com a faca e desferiu os golpes contra Glaucimar. E após o homicídio, ele fugiu. O local foi isolado para os trabalhos da perícia, que constatou pelo menos cinco perfurações no corpo da vítima. Após os procedimentos, o corpo foi trazido aqui para o IML de governador Valadares. Ainda no relatório policial, fala que a vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas. E o suspeito também possui algumas passagens, como, por exemplo, a tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações se o suspeito foi preso. Mas o detalhe que a gente tem é que ele fugiu sentido a cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. No entanto, alguns pertences da vítima foram recolhidos e entregues aos familiares. Agora, as investigações estão sendo conduzidas pela polícia civil. Nico, e eu estou neste momento aqui na rua Peçanha, no centro de governador Valadares, porque agora há pouco a polícia militar registrou um assassinato. A gente vai pedir o repórter cinematográfico, Bob Alves, que está comigo hoje, para mostrar a movimentação aqui. Polícia civil, polícia militar estão no local fazendo os levantamentos de informação, porque a vítima do homicídio aqui foi identificada como Lucas Moreira, de 32 anos. Ele era comerciante há mais de 10 anos, tinha uma banca aqui na rua Peçanha e trabalhava com películas de celulares e outros acessórios. O movimento está bastante intenso, por ser na região central, ser em uma via que tem bastante comércios. Então, muita gente está acompanhando aqui o trabalho das corporações. No entanto, a gente continua acompanhando esses trabalhos aqui. E logo mais no MG Record, a partir de 5 para 7, a gente está preparando uma reportagem sobre este caso. Até o momento, a motivação do crime está sendo investigada e a autoria também está sendo apurada pelas autoridades policiais. Nico. A gente viu enquanto você falava, o Bebiano deixou lá, viu, Miguel? Tem imagens, né, da execução, né? É uma execução, né? Parece que a pessoa vítima, não sei, Bebiano, você pode me ajudar? Parece que está até de costas, não é? Olha, olha o momento da execução. É, parece que estava sentado, né? E tinha outra pessoa próxima lá, ó. Olha lá, porque ficou uma vítima caída e outra pessoa corre, né? É, ué. Deixa de novo a imagem lá. Olha lá, roda de novo a imagem, Bebiano. Olha, já vem com a arma e punho, né? Olha. Aí ali eu... É. É. Não, tem duas pessoas na ocorrência. Ah, não, a cadeira que fica ali circulando, né? Nossa, Deus do céu. É, Miguel, sei da sua competência. Tendo novidade, aí você pode chamar a gente aqui no Balanço Geral, mas claro, prepara o material para o Saulo Bernardo. Tendo condições, a gente replica esse material na edição de amanhã do Balanço Geral. Mas qualquer novidade, se alguém da perícia quiser falar ou da polícia, você pode chamar aqui. Miguel Brás. Gente no centro da cidade. Põe a imagem de novo, aí, Bebiano. Agradeceu o Miguel lá. Que horas que era isso, hein, Bebiano? Porque, famoso gurinha mesmo, né? Aí, 11h16 da manhã, olha. Olha. Gente, na região central, né, Bebiano? Onde o pessoal compra tênis, compra as coisas, tá tomando suco, comendo pastel. No centro da cidade. O sujeito definiu que vai acabar com a vida do... Olha, vem com a arma e punha lá, ó. Quem tá na rua deve falar, ó, o que que é isso? A pessoa vem com a arma na mão ali, olha. Olha o motoqueiro passando lá, ó. Todo mundo assusta. Olha o rapaz correndo aqui no canto, ó. Com a sacola, ó. Meu Deus do céu. Nossa, que busca. Essa cidade é terrível, é?